O governador Romeu Zema esclareceu na tarde desta quarta-feira dia dezoito as principais medidas adotadas pelo estado até o momento para conter a epidemia do coronavírus em Minas. A reportagem é de Rafael Nonato da agência Minas. O governador Romeu Zema em conjunto com alguns secretários fez uma live transmissão ao vivo via redes sociais para atualizar as medidas e impactos do coronavírus em Minas Gerais. Entre elas a revisão do plano de contingência da Secretaria de Saúde que prevê todas as ações para combate e controle da covid-dezenove. A ideia é que os municípios estejam alinhados com o estado e trabalhem em conjunto. Conforme o último balanço, oitocentos e dez casos já foram notificados, oitenta e oito descartados, setecentos e três em investigação e dezenove confirmados. O secretário de saúde, Carlos Eduardo Amaral, informou que o estado está se preparando para o aumento da demanda nos hospitais e que mais leitos vão ser disponibilizados. Ele esclareceu o que deve ser feito pela população, sobretudo quem está com suspeita da doença fora de BH. O cuidado do interior, de uma forma geral, é o mesmo cuidado que o da capital. É justamente isso que o governador falou. Ou seja, são cuidados de prevenção. Quem tiver com sintomas pequenos deve evitar procurar pronto atendimento para não correr risco de contaminar outras pessoas e nem de ser contaminado. E já o que nós nos preocupamos mais são com os casos graves. Esses casos irão para os hospitais que têm referência. Isso em toda a rede do SUS. Uma outra coisa que tem, conforme o governador falou, os jovens e as crianças, eles tendem a ter uma sintomatologia menor. Então, o que nós, na verdade, muitas medidas que nós estamos tomando é para proteger, no final das contas, os idosos. Que eles não tenham complicações graves vinculadas à infecção do Covid. Em relação à educação, o governador Romeu Zema reforçou que as aulas na rede estadual estão suspensas até o fim desta semana. Mas que estuda estender o prazo. Ninguém está tendo aula, nem terá sexta, sábado e domingo. A decisão nossa foi por suspender por cinco dias as aulas. E na sexta-feira nós estaremos dando uma nova informação que provavelmente será por suspender as aulas pelo menos até final de março ou abril. Outras medidas como ponto facultativo na cidade administrativa em BH e implantação do regime de teletrabalho em casa estão sendo tomadas pelo governo. E para consultar todas as informações sobre a Covid-19 em Minas, acesse o site saúde.mg.gov.br barra coronavírus. Da Agência Minas, Rafael Nonato.